Tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou colaborador a ela, contribuo passando dicas sobre Photoshop para a comunidade. Nesse tutorial eu vou falar sobre o poder do BlendDiff, é uma técnica de de mesclagem, de mistura, em que ela fica escondida dentro do Photoshop e poucas pessoas conhecem e ela é muito útil para você fazer fusão, fazer a mistura entre imagens e isso ajuda no teu grau de realidade. Então sem mais demoras falando, vamos para a atividade para você ver essa aula e você curtir e aprender, ok? Vamos lá, um abraço. Bem-vindo a mais um tutorial, mais uma aula. Hoje eu vou falar de uma aula mais técnica e explicar um pouco do BlendDiff, né? A gente fala muito de BlendDiff, em alguns tutoriais a gente vê o pessoal aplicando, mas hoje vamos tentar falar um pouquinho dele, nem que seja um básico, mas um básico que você possa aplicar no seu dia a dia, né? Na verdade o BlendDiff é uma técnica que a gente usa para fazer a fusão das imagens, a técnica mais avançada e a gente vai hoje esmiuçar um pouco ele para poder entender como ele funciona, né? Então vou criar aqui uma camada, um gradiente, para a gente partir do princípio aqui da técnica, né? E a gente pode acessar ele vindo em Layers, né? Layers Style e Blend Options. Ou então, como eu faço, clicando duas vezes aqui nesse espaço vazio, você já habilita o Layers Style, né? Aqui você pode configurar, né? A gente vai ficar atento nessa parte aqui, eu vou esquecer essa parte de efeito, nós vamos ficar nessa parte. Aqui você pode mudar o Blend Mode, né? Normal. Mas aqui você trabalha com a opacidade da camada, mas a gente não vai se atentar aqui, você vai deixar default e tal. A gente vai ficar aqui, nessa parte, né? Como a gente pode ver, né? Aqui nessa parte você tem a... A gente está aqui na camada de escala e o que que é o BlendDiff? Na verdade o BlendDiff, ele é um espectro de luminosidade, onde você tem as áreas de sombra e tem a área de luz, né? E aqui você define duas fases. A camada que você está trabalhando, a atual, que vai aplicar o efeito dela na de baixo, ou então você vai trabalhar na de baixo, aonde você vai aplicar o espectro de luminosidade da de baixo, afetando na de cima, né? Então, vamos aqui primeiro explicar essa parte do BlendDiff. Você pode trabalhar na escala de cinza, no canal vermelho, verde e azul. Então, vamos trabalhar aqui para você ter uma ideia, né? Se a gente arrastar um slide, por exemplo, vou trabalhar a área de sombra. Aqui é sombra. A gente começar a trabalhar a área de slide, ó. Ele vai escondendo. Por exemplo, estou dizendo, eu não quero que mostre a minha área de sombra que afeta a imagem de baixo. Quero mostrar a imagem de baixo tendo uma área de sombra, certo? Aqui é a mesma forma e a mesma forma ela funciona com uma área de luz, ó. Ele vai começando a trabalhar... Deixa eu puxar para cá, para poder só ter um pouco mais de visão, né? Você começa a ter, ó, essa visão dela atuando aqui, certo? O que acontece? Se a gente vier e começar a trabalhar, você vai controlando as áreas que você quer mostrar e afetar. Se a gente segurar o alt e clicar no slide, ele separa. Então, o que ele faz? Com isso, ele faz uma fusão mais suave, né? Faz uma passagem mais suave. E assim você vai controlando essa passagem que vai afetando a imagem, certo? Esse seria o processo. E aqui embaixo é o oposto. Eu quero que as áreas de sombra de baixo afetem a minha imagem de cima, tá vendo? É assim que funciona. Se você clicar no slide, é a mesma forma. Vai vindo com uma fusão mais... uma transição mais suave. Esse é o princípio. Então, com isso, você pode trabalhar em várias, com várias etapas, não só com a imagem. Mais a frente eu vou falar um pouco, ok? Então, eu vou... Vamos desabilitar aqui. E agora eu vou mostrar pra você com a... com a... a parte de cor, né? Que a gente estava falando ali. Porque a gente trabalha muito em cima, mas agora vamos trabalhar em cor. Por exemplo, canal vermelho. Eu vou escolher o canal vermelho. Então, aqui seria a cor vermelha e aqui funciona... a área de sombra funciona com as cores opostas. Por exemplo, eu quero ir eliminando as opostas, tá? O oposto do vermelho é aqui embaixo, certo? E se eu quiser tirar as cores que tem vermelho, vai ficando só as cores opostas. Desce com o canal vermelho. Se você tiver uma imagem com muito verde e você quiser eliminar o verde, é só você fazer isso. Ou se você quiser eliminar as opostas do verde, você trabalha dessa forma aqui. Da mesma forma pro azul. Eu quero eliminar tudo que tem azul e deixar só as opostas, eu vou trabalhando dessa forma. E eu quero eliminar as opostas e deixar só o azul, eu vou dessa forma. E aqui embaixo a mesma coisa. Eu quero só que fique afetando a sombra entre nas cores que eu tenho de cima no canal. Então, esse é o princípio. Você pode trabalhar de várias formas, como ele disse, a ferramenta muito poderosa. Muito poderosa, onde você pode com ela refinar demais a sua imagem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, habilitando duas imagens. Vamos lá. Por exemplo, essa imagem, eu quero que... Vamos supor, eu vou eliminar a parte dela de sombra. Quero que ela se esconda para poder afetar a imagem de baixo. Então, ela começa a esconder as áreas que tem sombra. E vai deixando só as áreas de luminosidade. E o mesmo ocorre com a luminosidade, deixando só as áreas de sombra e revelando a de baixo. E embaixo, eu quero que as áreas de sombra de baixo afetem a imagem em cima. Então, começa todas as áreas de sombra a entrarem na imagem. É assim que você começa a trabalhar e você começa a criar a sua arte, os seus propósitos, entendeu? Então, aqui ó, vamos brincar aqui, para você entender mais um pouco. Vamos supor, a gente quer aplicar, eu quero aplicar aqui um texto aqui nessa mesa, como se fosse uma arte que a gente estivesse criando. Vamos aqui simular isso. Vamos botar aqui, eu vou criar aqui mais uma arte aqui. Vamos criar aqui mais uma arte para a gente poder brincar um pouco com a... Brincar um pouco com a... E com essa... com o blend, para vocês entenderem como funciona. Tá, vamos lá. Ok, só para brincar. Eu vou trabalhar aqui, clicando duas vezes da forma que eu trabalho. Não, o que eu posso fazer aqui? Eu quero que a mesa afete a minha escrita, tá vendo? Comece a entrar aqui, ó. Eu estou a grosso modo. Se eu quiser fazer a transição, eu vou fazendo a transição mais suave. Para deixar ele mais, ó, blendado aqui. Posso até puxar para revelar mais algumas coisas e ele ficar bem pintado aqui a mesa, tá vendo? Então, a mesma coisa eu posso fazer aqui no Design Club. Ou eu posso tentar... Aqui, ó. Se eu tentar a luminosidade, não. Por quê? Porque é branco, é luz pura, né? Então, vou tentar aqui. Não tenho nada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou afetar... Eu quero que a parte de baixo afete a minha... A minha... A minha... A minha tipografia. Beleza. Como aqui está muito certinho nas arestas, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui para poder as arestas também se desgastarem um pouco, ó. Então, ó. Eu já começo a ter, ó. A... A imagem aplicada. O grande barato disso. Se eu mover, o efeito continua aplicado, tá vendo? E ele vai seguindo conforme as áreas de cor que tem aqui, ó. Então, isso é bem legal, ó. Porque você consegue manter o efeito, a aplicação e o realismo. Ó. Você vai trabalhando nele, ó. Né? É... A gente vai, ó. Tendo uma... 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 Uma fusão, integração muito realista. Tá vendo? Ela fica muito realista. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Dos canais como a gente pode trabalhar. Vamos supor aqui... Que eu queira trabalhar... Vamos realçar aqui... Vamos... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar o balanço aqui. Vamos supor. Eu tô... Aplicando... Um cyan... Azulando ela aqui. Né? Essa imagem. Tá. Beleza. O que que eu quero? Eu só quero, de repente, que... O cyan fique só nas minhas sombras. Tá vendo? Eu não quero ele na parte luminosa. Eu só quero... Eu só quero... Azulado nas sombras. Então, é aqui que eu venho. Eu posso fazer... Ele tá azul, ó. Então, eu quero... Ó. Posso, ó. Apagar, mas eu quero ele só nas sombras, ó. Eu vou... Eu vou tirando ele, ó. Eu vou tirando ele, ó. Eu vou tirando ele, ó. Cliquei no azul. Meu canal de azul ficou mais quente. E eu quero ele só no... No canal de azul. Tá vendo? Eu quero... Que ela só afete o azul. O azul só as sombras. Tá vendo? Então, as sombras dessa imagem vão ficar azuladas. Tá vendo? Agora eu posso criar aqui uma outra... Uma outra cor. É... Vamos lá. Vamos... Trabalhar aqui. Deixar. Mais amarelo. Mais quente. Né? E o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso... Talvez... Deixar só a minha... A minha sombra... A minha sombra azulada. E... A luminosidade. A parte de luz. Né? No aspecto de luz. Mais quente. Onde tem luz mais amarelo. Mais quente. Tá vendo? E onde tem a... As sombras mais azuladas. Tá vendo como que funciona? Então aqui, ó. Eu posso fazer... Fazer isso, ó. Talvez... Aqui no vermelho e as sombras vão tirando. Porque eu já apliquei a outra. Então ela não vai... Não vai funcionar. Tá vendo? Então, ó. A gente vai... Vai aplicando... Vai aplicando essa... Deixa eu tirar aqui, ó. Tá toda amarelo, certo? Então... Onde teria? Ó. O vermelho. Onde tem luz, ó. Seria... Onde tem sombras... Seria... Seria... Tô tirando... Tô tirando vermelho... Da... Da sombra. E tô deixando ele só... Na... Na parte de luz, ó. Então, ó. Ó. Te vi aqui pelo macarrão. Pelo prato, ó. E, ó. Estão mais amarelados agora. Porque tem luz só na luminosidade. E as sombras continuaram... Azuladas. Se eu tirar tudo, volta pro... Normal. O padrão normal. Se eu colocar... Eu já fiz a... A cor da... Da forma que eu queria. Da maneira mais avançada. Ok? Então, isso é o Blend If, né? Eu espero que... Que tenha ajudado vocês a... A entender melhor como funciona essa... Poderosa ferramenta técnica, né? Eu espero que vocês tenham... Tenham curtido. E a gente se vê num... No próximo tutorial. Um forte abraço.